O Rio Grande do Norte Um novo dia começa a raiar Olha aí, é a gente de novo O trabalho ainda não terminou É Vilma, guerreira do povo O V da Vitória voltou Olha aí, é a gente de novo O trabalho ainda não terminou É Vilma, guerreira do povo O V da Vitória voltou O Rio Grande do Norte de poucos Ficou pra sempre no passado Quem trabalhou no governo pra todos Vai trabalhar ainda mais no Senado O meu voto é de confiança Em quem sempre esteve do nosso lado Sou Magi, uma guerreira do povo Trabalhando por nós no Senado Olha aí, é a gente de novo O trabalho ainda não terminou É Vilma, guerreira do povo O V da Vitória voltou O povo não quer mais conversa O povo quer ver é resultado Com o trabalho que o Lula apoiou O Vilma fez, melhorou todo o nosso Estado É Vilma, guerreira do povo É Vilma, guerreira do povo É Vilma, guerreira do povo Por mim, por você, pelo Estado Meu voto é 400 Pra minha guerreira ir pro Senado Meu voto é 400 Pra minha guerreira ir pro Senado Olha aí, é a gente de novo O trabalho ainda não terminou É Vilma, guerreira do povo O V da Vitória voltou Olha aí, é a gente de novo O trabalho ainda não terminou É Vilma, guerreira do povo O V da Vitória voltou Olha aí, é a gente de novo O trabalho ainda não terminou É Vilma, guerreira do povo O V da Vitória voltou Olha aí, é a gente de novo O trabalho ainda não terminou É Vilma, guerreira do povo, o V da vitória voltou É Vilma, a guerreira do povo É Vilma, nossa senadora É a guerreira do povo Mulher trabalhadora É Vilma, a guerreira do povo É Vilma, a guerreira do povo Vai ser melhor pro nosso estado É Vilma, a guerreira do povo É 4-0-0 É Vilma, a guerreira do povo É assim que eu vou votar É Vilma, a guerreira do povo O trabalho ainda não terminou É Vilma, a guerreira do povo